Olá meus queridos, beleza? E hoje saímos para mais uma aventura, vamos acampar numa cachoeira bem top É a cachoeira do Salto dos 60 aqui, na cidade de Botoverá, Santa Catarina, um lugar top pra caramba Vocês vão ver que cachoeira linda, muito top, é isso aí meus queridos, bora pra aventura e vamos dar E pra quem não me conhece, meu nome é Douglas e esse é meu diário de aventura meus queridos Eu tô aqui no último lugar onde dá pra chegar até de carro, depois tem que fazer uma caminhadinha de uma meia hora Até a cachoeira, vou mostrar aqui pra vocês, não tem lugar pra estacionar, vou lá pra vocês, bem ruim aqui Também é wide camp total, lá não tem nenhuma estrutura, nada galera, é mesmo por conta, leva tudo Aí ó, a mochila tá aí ó, cheio de coisa Aqui é o único lugar que eu achei pra botar um carro, aqui dá até que cabe dois né, se eu botar mais pra trás ali Cabe uns dois carros, é o único lugar aqui que depois que termina aqui, aí é lá só de pé porque não vai achar lugar pra estacionar Dá até pra subir de carro, mas é bem ruim, bem ruim a estradinha ali, bem inclinada também ó Vamos subir, vamos voltar, e a gente vai por aqui ó, tem duas estradas aqui, vocês estão vendo? Uma com areião e coisa, e essa aqui que é pura estrada de chão, tá ligado? Aí nós vamos por aqui ó, bem top tá? Vamos andar, vamos que já, também não é muito cedo não ó, a estrada é bem ruim, também como eu falo pra vocês Aqui é só coisa de tipo, moto de mato, gaiola, essas paradas assim Ou um 4x4 que chega mais, só que lá em cima provavelmente não tem lugar pra estacionar, tá ligado? Aí não vale a pena Galera ó, chega a primeira bifurcação aqui ó Aí você vai seguir a direita, tá ligado? Acho que eu não Aí a direita e vamos pra cá Vamos andar Trouxe até um facão ó Porque onde eu vi pra acampar lá é meio sujo Vou ter que dar uma limpada Porque sabe cachoeira, nunca tem muito lugar pra acampar próximo Vai passar um rio ó Bem topzera aqui ó Tem que a gente continuar Aí Pega mais querida Ih, agora é complicado com a bota né Não quero molhar os pés agora Outro papo pra falar com vocês é que aqui não pega área, então salvem Se vierem, salvem a rota offline né Porque senão vocês vão ficar perdidos por aqui Porque começou mais interior de Botuvera Não há, não existe mais sinal nenhum Então tem que Tem que salvar o offline galera Deixa eu salvar certinho ali E depois, de preferência usem o Keylock também Depois que chegou ó Tipo que é Vamos dizer, o GPS traz até ali Mas eu não deixo o carro E depois aqui Bem que por enquanto é uma estrada de chão normal né Por enquanto é tranquilo Só tinha aquela bifurcação que eu mostrei ali pra vocês Meus queridos aí ó Ó, nós já chegamos numa parte que é rapidinho ó Foi uns 20 minutos subindo aqui ó Essa subida Aí vai entrar pra cá ó Tá vendo ó Vou mostrar aqui melhor pra vocês ó Mas tem essa encruzilhada Aí vai sair dessa trilha grande ó Tá vendo? Sai dessa trilha grandona aqui ó E pega uma trilhazinha bem pequenininha Vou mostrar aqui pra vocês ó Sai daquela lá E a gente pega pra cá ó E a gente vai seguir por uma trilhazinha menor Saiu da estrada e começou a seguir essa trilha aqui ó Olha só que top Bem baixa Bem fechadinha essa parte aqui ó Vamos cortar né Pra nós passar Ó Isso aqui é bem fechado galera Agora faz aqui não tem bifurcação nada Essa trilhazinha aqui tá Essa trilhazinha vai até lá embaixo Quando de lá na cachoeira Olha que tá Caiu a árvore ó Tá vendo ó O negócio é hard Quanto mais difícil mais gostoso é a trilha Olha só Montalha de árvore Tem a caída aqui Essa chuvarada Por isso que eu digo né A trilha nunca tá igual De um mês pro outro De um mês pro outro A trilha vai ficar bem mais difícil Olha como é que deu chuva Coisa arada ó Quebrar aqui Pra não passar Então a trilha é sempre um pouco diferente Eita Eita Meus queridos Pegaram essa visão E não sou eu hein Eu sei que eu sou bonito pra caramba Mas eu tô falando da cachoeira Pegaram que cachoeira maravilhosa Coisa mais querida hein E achei um lugarzinho aqui pra acampar Meus queridos Coisa mais que eu tô sozinho aqui na cachoeira Olha só Esse cantinho aqui ó É o único lugar top Que é na frente da cachoeira Que dá de frente pra cachoeira ó Aqui ó Tá terreno bem É só dar uma barraca aqui Mas é perfeito pra botar a barraca E a gente vai acampar assim ó Vai acordar amanhã com uma visão de uma cachoeira dessa E logo vamos dar um tibum né Eu sei que já são 5 horas da tarde galera Já desceu um pouco mais de frio Tava calor pra caramba antes Mas aqui dentro do mato sempre é mais fresco né Ó Mas vai ser top esse camping aí galera Porra Acho que é uma das primeiras vezes que eu acampo assim de cachoeira Geralmente é um campo mais de montanha né Mas agora nós estamos partindo pro outro lado aí ó Cachoeira na Maruta Adorava vir de bicicleta Ou pedalar alguma coisa assim Ou só pra vir tomar banho e voltar Mas dessa vez nós vamos fazer um camping zero maneiro aí ó E aí galera Vou falar pra vocês Nunca se esqueçam Limpe bem aonde vocês vão botar a barraca Tanto pra não ter nenhum bicho embaixo né Quer ver se tem um lugar meio alto assim Ou também Também pra ver se não tem Nada que possa furar teu isolante Se tu tiver um isolante inflável né Alguma coisa desse tipo assim Que possa furar né Porque eu já purei alguns isolantes tá Mesmo a gente ver ele ficando em todo lugar Ainda fica alguma pedrinha Alguma coisa que possa acabar furando o isolante E é isso aí meus queridos Vamos dar ele Agora eu vou montar a barraca E pau pega É agora que tá mais ou menos montada a barraca Só falta clipar ela nos lugares Entrem na barraca e olhem Se tá bom o chão assim né Porque a gente olha visualmente tá Tá bem amplo né Bem certinho pra deitar Mas a vez que tu entra Deita Te escorrega praticamente Porque a vez engana né Como a gente olha É isso aí meus queridos Agora fechou Daqui a pouco eu mostro mais alguma coisa pra vocês Tô aqui ó de boa Fiz um café Pega esse visual aqui ó Tomando um cafezinho Curtindo esse visual aqui ó Pega Tive uma ideia Não tem ninguém aqui né Só eu Já é quase seis da noite Já é umas seis horas Ninguém vem mais pra cá né Porque no meio do mato Ninguém vai entrar mais Vou retomar um banho nessa cachoeira Peladão mesmo Como eu vim ao mundo Aproveitar Depois já botar uma roupa quente Olha Shorts de regata E pau pega Como é que é A gente só se vive uma vez né Viva a liberdade Lugar gelado Coisa boa Eita porra Que gelado É isso Esse campo aqui vai ter história Dormiram bem? Espero que sim Eu não podia ter dormido ruim né Com um visual desse aí Da cachoeira Coisa mais querida Agora comecei a fazer Meu cafezinho aqui da manhã né Pá Vou mostrar aqui pra vocês Esqueci a frigideira Pra variar né Só não esquece a cabeça Porque tá grudada Vou mostrar aqui pra vocês Como é que eu tô improvisando Pra fazer O meu café da manhã O meu ovo com bacon aqui Galera Improvisei um negócio De fazer café Aí ó Tô fritando bacon aí ó É o jeito Ó É o jeito Vou improvisar aqui Vou jogar o ovinho aqui dentro Nós é brasileiro né Se nós não consegue Nós dá um jeito sempre Da trilha aqui Da mais resumida né Vocês viram né Que é a estrada É uns Vamos dizer assim 20 minutos na estrada Aqui ó Uma estrada bem Bem íngreme também Assim Tranquila né Não é difícil subir assim Mas Aí depois Tem que dar uma quebradinha E entrar numa trilha menorzinha Que tem E mais Dois minutos ali Até aqui na cachoeira Bem tranquilo de chegar Bem facinho Bem top Aqui o lugar aqui Como vocês viram né Eu mostrei pra vocês Só tem um lugar Pra botar barraca Só tem uma Aqui Lá pra lá Tem mais um lugar Lá Mas o lugar top mesmo Aqui Cabe no máximo Uma barraca Tá ligado Bem top mesmo tá Lugar aqui bem massa Bem tranquilo Dormir a noite Tranquilamente Só que eu tenho os sapos E as coisas aradas Sempre tem no meio de mato né E é isso aí meus queridos Logo eu quero mostrar pra vocês Pra lá Lá tem mais um posto massa Pelo que eu vi ainda Quando tiver Acabar meu cafezinho aqui Eu quero ir lá mostrar pra vocês Pegaram Olha só Que top Aqui tem mais um posto Aqui pra baixo Também É meio raso sabe Mas o visual É bonito pra cada morro Todas as cascatas aqui ó Todas as cascatas Aí pra lá Mas aqui Dá pra continuar Mas é bem ruim sim Pra descer lá embaixo Não vou descer tá Mas vai até lá Não se vê Porque vai pelo rio né Mas eu vou te falar Mais top é aquela lá em cima Lá onde a gente acampou Deu acampou aí Mais um visual Legal Show de bola Top pra caramba Aí ó É a cachoeira Salto do 60 Aqui em Botuberá No bairro 60 né Olha só É isso aí meus queridos A nossa aventura vai ficando por aqui Aí ó Com essa cachoeira top Quem não é inscrito no meu canal Se inscreve Aciona o sininho Me segue lá no Instagram também Douglas Underline Aventureiro também Igual aqui no YouTube É nóis meus queridos Falou Até a próxima aventura Valeu